Tela Quente apresenta Louca de Minha de Polícia 4 Rápido, imbatíveis, eles recrutaram os civis para acabar de vez com os criminosos Parado os seus vigaristas, rapaz Louca de Minha de Polícia 4 O Cidadão Se Defende Filme inédito em Tela Quente Nesta segunda, depois de Meu Bem, Meu Mal